Aiei, meni, e com o barajdê Aiei, meni, e com o barajdê Aiei, meni, e com o barajdê E fã miniô mimiko vodô mirala Odôdoué yeô ou ni pilô a miô Ou ni chiki, yeki aye miô E bêlepê, wano mandou biô yô E bêlepê, wano mandou biô yô E bêlepê, wano mandou biô Odôdé yeô ou ni pilô a miô E bêlepê, wano mandou biô E bêlepê, wano mandou biô Eu soube que não ia mesmo Eu soube que não me dê o reto Eu vou te amar Eu vou te amar Eu como eu te amo Eu vou te amar Eu vou te amar Aiemini, ikou boda-ste Ife minho, mi mi kou boda-mirá Aiemini, ikou boda-ste Ife minho, mi mi kou boda-mirá Odo-do-e-ye-o, unifilo-a-myo-wa Oumuni, Iki, Iki, I am your Vou me olhar para todas as suas minhas titeitas de saúde. Eu já estou mostrando agora. flute que virou. Você não tornou a았어? Você pode me ajudar a ir agora? Você pode me ajudar a me ajudar? Eu te peguei a minha cadavinha. Você pode me ajudar a me ajudar, eu vou me ajudar a você. Vou me ajudar os meus companheiros. Se você me responde, ele responde. Ele é isso. Ele é isso. Ele é isso. Eu entendi. Ele é isso. 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 Eu não posso fazer isso, eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu vou te dar uma boa hora. Você vai te dar uma boa hora. Você vai te dar uma boa noite. Você vai te dar uma boa hora. Eu amo você. eu só estou todo o a que eu ter ou seja, eu sou a família eu sou a família eu sou a família Eu posso, 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 como eu venho, o outro se torri a chorar. Um genio, um genio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui no parame. Mas vamos ver aqui no parame. Só bem a ver. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Não tenho certeza. As a senhora parece. A senhora pode fazer aqui. A senhora. A senhora. Tudo em nome do que eu morri. Eu estou aqui. Eu não sei mesmo que oavas que é. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou sua origem. Mas eu não sei. Eu não sei se você não tem que fazer isso. Eu não sei se não tem que fazer isso. Eu não sei. Eu não sei se você não tem que fazer isso. Boa noite. Beleza Rode Amor Eu vou te dizer que isso realmente me interrompe. Não é me fatura. Eu estou contrapendo isso porque eu já estou contrapendo isso porque a gente vai conseguir isso, mas assim eu vou fazer o próximo meu não, 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 não. Eu só vou fazer o meu plano e faça o meu plano. Ah, não, eu vou fazer. Estou comparsa. Você vai falar com a meu plano em contrato? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Eu tenho feito isso. Eu vou fazer isso mesmo. Eu não tinha que fazer o meu plano. A gente vai mostrar uma coisa para mim que você não sabe e dar uma coisa. Quando você não sabe me manda s'estes isso, ele me perguntou. Surpreze? Isso. Eu não sei o que você gosta de se fazer, eu não sei. Por que você gostou de se fazer? Se não sentar sozinha, o que você faz fazer isso? Nós vivemos em uma coisa de se fazer isso. Nós nos vamos perguntar e você gostar de se fazer. Mas eu vou me surprendendo. Você vai ver você? Você conhece isso mesmo. Souza. Souza é uma pessoa que você conhece. Você não quer que o malo seu filho. Você não quer que o malo seu filho. Souza, você vai. Ok, tudo bem. Eu te falo, não sei... Diaton... Diaton... Princesa... Princesa... Baby call my mommy... Baby mommy... Baby mommy... Crono... Diaton, d'autres vies... Ops... Tu as vu sa couture ta maman... Vraiment! Vraiment, dite ma maman! Baby call my mommy... I don't care about me... She's your girl... Baby... Baby... Olha aqui! Vai lá! Vamos lá! Estes como se desvios? É isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Estes aqui? Estes aqui? A nós não temos aqui! Vamos, vamos lá! Olha que papel! Quem sabe a gente assim. Quem é a moreninho! Você faz uma me dizer que eu vou fazer isso aqui. Eu disse que eu vou fazer isso aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não é isso aí. Não é uma boa sua. É muito bom para a suíte. O que é isso? Como é que eu sei? O negócio é muito parecido. Quem é fez isso? Que querendo. Eles são descoçadas. Porém. mas eu estou muitoехo. Então, eu vou falar sobre isso. Meu amor, oannete. Eu não sei que agora você não fez isso. Ela era uma coisa em um grupo. Eu estou falando sobre isso. Não, 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 não. Nós tivemos que ir lá no Brasil e não se derrubar. O que é que ela fez aqui no Brasil, menos que uma vez que acionou o homem e alguém outros que saia de cabeça. Elas são surpresas de жизнь. Deixas as pessoas que atracam com ela no Brasil. Nós temos Haben-se que nós estamos fazendo esse país. Vocês viram, você deveeken a gente aqui também. Eles dançarão eles. Eles decidem. Você vai ter ouvidos e mentirar? Somos saibidos! Além disso, nós estamos acabando. Você fica. Não vou bater miria! Por isso que você vai morrer.. Com certeza que você gostou também. Você está ouvindo? Gostou! Eu vou疫á-lo! Vocês estão pondendo isso? Você já está comendo no mundo e não fazemos. Mense o que você está fazendo. Eu sei que você está morrendo agora, você está morrendo agora. Eu não sei. Eu sei que você está morrendo agora. Você está morrendo agora mesmo? Eu não sei que você está morrendo agora. Correna o alívio! Sim. Eu vou bater. Eu vou bater. Vou bater. Eu vou bater. Então, eu vou bater. Oi? Como você? Oi? Você pode comer essa aqui? Quero que? Não tem algum copo? Não tem queirar isso aqui? Não tem queirar essa aí, caro você tem queirar com a consistência. Estabele, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho. Dura a pena, então eu realmente me já vivi. Não, não é... Nem venha, nem porrar, nem porrar... Pelo menos porrar, não tem... Hum... Uau, eu estou com isso. Ah, ah! Como você tá com a me gira? Eu tenho tocando um... Um... Vamos lá ... Não é mais... Oi, irmão, eu não entrei agora. Não, mas você tem que ser aqui? No meu nome vai phenho. Eu não sei, papo não me lê. Eu não sei, papo? A primeira vez que você não pode falar, não pode ser muito parecido com isso ou até para você usar a casa. Eu tenho um grande celular, mas vou bater, Como é o cinema? O que se torna isso? Isso aqui? Isso aqui? Agora, olha que ele fica com certeza. Aí eu vou fazer ele aqui. Então aqui, eu estava a gente que não tinha visto alguns e já começaram a falar. Enfárt, eu estava falando de uma coisa que eu fiz um somente. Ele estava fazendo um tipo de emoção. Ela estava vendo uma coisa assim, e eu vim acontecer o agareira e ficou bem tempo que ele estava em paz. Quando a gente fala, o gauge de garantir problemas, Drago é muito saudável. que eu怎麼樣, neglected, você sempre tem vibe de positivamente. Mas a todos os домos, rosto de desferrofaces... Deixem-se o mesmo desferrofendo... Aar fora da vida se aviseu ou as nossas guias, ou você tem que ir lá e vai na mão, ou você tem que ir na hora de me tentar olhar que você tem para me desferrofá-lo, sinto para que você tenha medo de acontecer. Agora, a gente tem que vencer a mudar, não tem que chegar atrás de algo ou a gente ficar assim. para mim, não é assim que eu não vou falar nada mas aqui eu não vou falar nada porque eu não sou qualquer coisa porque eu não sou pela obrigada porque eu já fiz os documentos eu não tenho nada é assim que eu não posso falar nada eu não posso falar nada para mim não sei o que eu não posso falar nada mas você não pode dizer que eu não sei O que é isso? Suzan tem um problema aqui. Não é preocupado porque não está preocupado porque mudou de forma. Eu já não estou a beber aqui agora. Eu estou a beber e com a ver. Eu não estou a beber aqui agora, mas ele só mata. Ele não tem o dinheiro aqui agora. O que é isso? as eu ori a de ourimi a de ouamambo usam chefe chefe as eu aprendi and a ele e a mouinotti zu ouamu a de ouamu ouaki o kimbam-i sourobo Eu não quero que você fique se aflita. Você não está comendo mais aqui. Você não pode me arrumar. Eu sou a bello, eu sou a bello. E quando eu disse que você fizesse, eu pensava que você realmente não ia morar com essa porra. E você não pode me arrumar, eu quero que você se aflita. Ok. Ok. Embare que nunca nos conhece. Ok. Fosse bom. Fosse bom. Fosse bom. Fosse bom. 3 anos. Fosse bom. Fosse bom. Fosse bom. Fosse bomヴá Fosse bom. Fosse bom. Na própria família, a gente se conhece. Eu quero dar a sua maneira. Meus de verbamente. Eu quero dar uma coisa. Mas eu quero dar a tua família com vocês. E você quer dizer, não. Eu quero dar a sua vida. Eu não gosto de me dizer que eu quero mais de uma minha vida. Não vai ser tão tão cansado! Não vai ser tão cansado de cair. Que bom? Sim. Vamos ao final de uma Katy-Bari. Não vai ser rápido. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Não vou não. Você pode me dar uma espécie de transport. Eu te amo. Você pode... Quem está aqui? Quem está aqui? Você está aqui. Você... Marei que sozinha A gente se vê na casa Marei que sozinha Marei que sozinha Que bom Marei que sozinha Marei que sozinha Marei que sozinha Mas não temos o nome O som a gente se vê Mas não tem Um mundo disse Problem Eu não tenho Eu não tenho Ele nem Eu já tenho Ele Ele sempre Eu a gente Eu sempre Você fala Eu esperava ter porque eu nãoifei sobre essa gente. Que gosta de me ensinar mais não tente? Quando eu me ensino mais não persiste isso, eu consigo ver com isso. Essa é a achatimento. Fala, relaxa. Você tem que ficar com dente? Ah, quem é? Não dá um a sozinha de me dente mesmo, mas não dá um bom. Vou deixar de lá. Vou deixar de olho. Primeiros pequenos só chão! Há! Eu sempre gosto de fazer isso! Você faz tantas pessoas! Ah! Vamos ver se você tem mais que você ver se está se solucionado em que você não faz com ninguém. Eu estou feliz falando com você! Eu tenho que viver aqui no carro! Eu vou passar aqui. Não. E se ela quiser a TV, então ela vai ser um sucesso. Não, isso é ruim. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, caralho. Não, não. Como você está? Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Eu prometo. E aí? E aí? Onde? 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 Norte! Ai, né? Ah, né? Ok, gente, aqui um дом estava lá, mas autour de quem eu tinha falado lá. Olha isso. Obrigado, galera, vamos lá. Vou deixar o passedo antes aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Se inscreve no canal e ative o sininho. Eu sou a minha irmã, meu irmão. Como vocês estão fazendo? Finalmente. Eu quero dizer que o turculam. Tem, eu e, eu venho Song, com porra, eu vou sair do direito? Vem, eu vou sair do direito. Oja, eu vou sair do direito. Oja, eu vou sair do direito. Eu vou sair do direito. Eu vou lhe ouvir. Eu vou chamar do direito. É, eu vou sair do direito. É, eu vou sair do direito. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Ela me deixou pra falar sobre a chileira com o chileira. Ajudar a gente na acusação. Ainda não há um strongestidade. Agora já ela está se arrumando com o chileira. Essa é aева de me dizer que a André Ngoc. Ela era um milão, ela era um milão. Lama, ela era um milão, ela era um milão e uma chileira. Essa era um milão de milão. Tá tudo bem? Ela vai me levar! Ei, Ei! Ei! Ei, trazer seus bolos eus. Ela vai me levar. Não, não sei! Ei, eu não vou deixar. Vou fazer minha lista e dourada. Vou lá pra cá e de novo. Ei, chandope! Chandale a aqui chandale. Ei, o Chef? Eu sou do meu trabalho. Meu nome é dia, meu nome é queijo. Não pode se manter com tudo. Quem é o que você faz isso? Qual é o que você faz isso? O que é o que você faz isso? Porque eu tenho uma oportunidade. Mas o senhor falou qu não. Não, eu não fui Elleja. Ele quer fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Mas você não disse que bem, o que você quer quando você quiser. Ele vai perguntar como se deve fazer isso. Which i give up? A single day. Quando a festa, ele vai fazer a oportunidade. Eu vou sair daqui. Olha. O que você quer? O que você quer fazer isso? O que você quer? O que você quer? Não é um fã. Eu não vou fazer isso. Bem, você não vai? Doctor... Por que? Você não vai ouvir? Mas você está na vida. Você não vai ter uma pessoa que não vai ter uma pessoa. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. E aí 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 O Império Fé O Alomando e ele vai Se morrer Ca o sinto de todos A Jura-táwa o Toranyo O Balão é Cabe-la ki-la Esto no nos conhecemos que eu construí o que é isso? Eu te amo. 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 Se me sumou eu te amo. Eu te amo. Elis da sua mãe. Elis da sua mãe. O que? Puta, não é? QueDadico não trata disso mesmo? Suzan está no modo... Manda que você te faleю! É verdade. Não é isso. Um abraço. Eu não estou falando muito. Mas antes, quando você diz que você faz isso, você vai se amar mais ou menos. Ah! Você vai se amar mais. E você vai se amar mais. Você vai se amar mais. Suzan, você vai se matar? Blanco! O que te fazer? O que eu vou para o Senhor? Olha porque... Ele está bem fechado, o que foi? Ele está te allowando-nos. Não é o que a pal intenção ou não deu. Isso é praебir. Agora que eu não o tempo, eu não sei que você sorpreendente. Tíque, se você faz isso em um cara... Se você me enlou, eu te vejo. Eu te vejo. Eu te vejo, eu te vejo. Eu te vejo, eu te vejo. Suzan, você vai te ver? Eu não sei. Eu não sei. Eu sou o que você quer. Fui. Você vai me... Eu vou me ver. Eu vou me ver. Obrigado. Um, eu estava na frente ao meu jardim Eu estava fazendo uma pressa O meu amor estava sendo morta Ele estava tendo de que ter a lorsquuta E eu estava no tempo A sua espécie de um estombo Eu estava enquanto eu estava fazendo um estombo Mas eu estava fazendo essa espécie de uma espécie E eu estava me apaixonado Em casa eu estava fazendo isso Nós deslizamos A止まos que eu estava fazendo isso Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Suzan, vamos. Você não vai se mover. Vou me mover. Vou me mover. Suzan, eu vou me mover. Por favor, não me me toucha. Não, 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 não. O que é que pelo amor a gente? Você não pode que a gente pere o barulho. Força ou seja. Para que eu tenha uma jornada sozinha, a gente quer fazer isso aqui... Vamos lá... Aqui está! Só para ver que você conheceu com todos os seus filhos. Suzen não e a confiança, é obrigado a todos os seus filhos! Não, não se preocupe. Não, se preocupe. Não se preocupe. Não, não se preocupe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus te tente. Deus te dente. Deus te lamos, Deus te lamos. Deus te lamos. E Deus te lamos. Te lamos. Quando você dizilhe, O que é isso? Eu vou te chamar de coco. Eu sou a amor de amor. Por isso, eu vou te chamar de amor. Eu vou te dar de novo. Eu vou te dar de relax, de se sentir. Eu vou te dar de novo. Eu vou te dar de novo. Então... Tem! A gente que não tem $ de casa! A gente pode que não se pegue e nunca vi. Tem que haver com gente na pauta. Tem que haver que minha salvação no burrinho, não vai ficar se canta! Tem que ter que ter que ter. Tem que não tem que ter que ter que ter. Tem que ter que ter que ter que ter. Tem que ter que ter que ter que ter. Eu uso de mim. Eu uso a minha vida! Ela está maluco! Suzan! Eu vou te mostrar para mim. Eu usei para mim. Me esta buscar mais ela vai virar mais de jamais! Eu posso te mostrar? Ai, eu posso te mostrar agora? Eu não sei nem você... Vou te mostrar agora. Viva-me... Nesse dia, eu não estou aqui. Estou aqui, meu amor! Como você está? Não! Eu vou para você para você. Eu vou para você para você. Eu sou você para você. Eu vou para você. Vou para você. Eu vou para você para você. Olha para você. Eu estou aqui. Não tem ideia não pade a atenção, né? Qual é xe? Qual é? É que tal alhar市 보�ha. Qual é xe? Qual é? Vamos lá. A ver? A ver? Bande a água. A ver, não me cuide. A ver, é que eu tô com a ideia. A ver. Não pense que não se fome. Eu não sei se que eu tô com as sas. ah o que você acha que está aqui? quando você tem que ir? ou não a gente? o que você quer ir? você quer ir? esse dia, o que é que você quer ir? você não quer ir? Ele não vai sair. Ele não vai sair casse. Ele não vai sair de queda igual mesmo. Abigua em mim dele! Eu não não vou passar com nós meu salas. Nós vamos fazer ela não vai sair. ah 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 Stück 1995 que nunca mas چ nit meu no não meu minha... é da minha ai e a Você não sabe o que você confia. Você sabe o que você está noelle. O que você está noelle, não? O que você está noelle sobe. Não wonder que você definitivamente está noelle. E você está entendendo melhor. Porque você não está noelle. Ela não está noelle doُ por você. Você é um malhante. Eu vou te dar uma. Mami... Você está comendo. Mami, você não vai para ela. 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 Deixa eu ver a minha mãe. Ela não vai para ela. E ele não se sentou, ele não se sentou. Ele não se sentou. Ele não quer dizer que ele estava lá. Ele não se sentou, eu não queria que ele não se sentou. Como você? Você não quer dizer que se sentou. Mami! É isso aí. Você está comendo. É isso aí. Isso é muito importante. Você não sabe que isso é melhorar. Você não sabe que isso é melhorar. Seu pai, não tem nada. Porém, você não sabe que isso é melhorar. Dята... Marcouring... Então eu vou fazer o seu aviso de doutor. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre que ela não ocorre em Dublin. Ela é sempre contente para o doctores. Diga. Eu tenho certeza que ela não vai fazer isso. Obrigada. Aenei, soulima. Aenei, soulima. Ae. Aenei, soulima. Nossa senhora. Fizno o meu nome. Gente, você tem que fazer isso? Você é como o Franense. Butz, querendo dizer que não sou. O senhor querendo fazer isso? A quem? A quem é a de outra pessoa me lembre? A França me lembre. Mas uma experiência aqui? Eu até há um bonheur mais uma coisa que eu não souvê. O senhor pode ter o bebê na psa. É que é isso. É simpú. Ele só pode, de que ele fique, eleТa. Ele deve se mudar coisas mais se limita. Ok, eu deveria trazer ele para a dormida! Como ele deve haver? É que eu estou comendo a dormida na sua vida! Não sei se não esperamos de ficar sem ela! Não sei se não está. Não sei se não está. Eu estou me na sua vida! Eu vou merecer a dormida. Estão se amostra de uma vida! Você não consegue? Então... Madame... O que é herói? O que é que eu estou aqui? Nós. Eu estou aqui. A minha irmã vói. O que é que é que eu estou aqui? O que é que eu estou aqui? Não há um provider. Acontece que é que eu estou aqui. O que é que é que eu estou aqui? Certo. Você vai ver... Não vai ver se. Dio, por que não? Dei dizer que você já não vai ver, eu não sei. Você sabe que esses chichés estão me derrindo para a vida de você. O que é isso? Na verdade Aanna, ele não estava mal. Ele não devia ter problemas de se wir. Por que ele não quer dizer que ele não quer dizer. Ela não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer. Não, ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer. Por que não há dinheiro que está aqui. Tem muitas pessoas não estão torturadas. Terem que ir nas suas sauras e quem unha virou, mas tem muito morrido. Há quemou as sautas nas suas mãos do que a sua casa? Você pode desirar o que conta a sua mãe? Terei que estará no caso. Aqui é o filho. Por que quem não assiste ela? Porque vamos lá e o que está mais muito mais muito bom. Eu quero que seja... É porque a avaliação da família? Não tem problema. É porque ela não fazia com aberta. Eu não tenho certeza, porque eu sou uma família muito forte, mas... Eu não sei se varia com Yay my grandmother, mas ela não recebeu isso. Eu acho que a minha mãe está falando nada, já estamos fazendo isso... Eu tenho certeza! FF e óbvvví! FF, óbvví a óbvví! Agora eu falo pra cá, então não sei se olha! Não soubví, mas! Bom, não me dê mais nada. Você não vai me ajudar a me ajudar a me ajudar. Eu vou te ajudar a gravar. Que isso é meu amor? Eu vou te ajudar a me ajudar. Eu vou te ajudar a me ajudar. O que recebiam a volta da casa? Sim. Não há um prazo de fios. sem ver o quepusarei a vida aqui. Não se esqueçam, mas não se esqueça. o que faça a vida? Não assim que a gente se unha, não está a dor! Há que a gente, o queimamente, IX e o queimamente, o queimamente! e não o desafio. A gente já fez isso para empregar. Nesse dia está e perdendo seu futuro. E isso não vai acontecer. A gente também vê que ele está muito assim. Portanto, nós gostamos. E eles precisam dizer que o dia del mundo não estava e quase foi escrito em oncologia. Os outros estão decididos. Eles não foram passando por elas daqui. Então, eles se sentem aqui. Então eles até foram consumidos. Eles estavam recebendo sua vida. O que você vai estar aqui? Porque você vai ficar com você, você não vai ficar com ela. Certificado. Você vai ficar com ela? Você vai ficar com ela como se o que você faz. Mamãe, você vai ficar com ela? Talvez que você faz isso Você vai ficar com ela. O meu marido, eu não sei o que eu quero fazer, é que eu quero fazer. Eu queria que eu fiquem aqui. Eu quero que eu fiquem aqui, eu quero que você mexa. Eu quero que eu sou eu que você me faça. Eu quero que eu sou eu em casa. Eu quero que eu estou aqui. Eu quero que você tenha um bom dia. A CIDADE NO BRASIL Eu vou te dar muito. Você não vai estar muito rápido. Não vai ficar muito rápido. Você não vai ficar mais forte? Quem está a feito a vitoria? Não sei se não, eu não sei mais o que era. Você vai estar aqui com uma ideia. Ébora me dizer, ele é eleito a viver bem assim. Isso é eleito. Esseיח dele está colocando a quem ele falou. Ele estava ajudando o avalor. O qual é o chele? Isso ele vai me ouvir René. Mas isso foi um vermelho para quem ele foi fechado. Isso é silêncio. Segura-me. Como é o chele? Oi mamie. Não há um sorvete de secundão, você sentiu uma série. Nossa senhora, você é comido também. Você não tem o dinheiro com a dinheiro para você, você está com o dinheiro dele. Não tem mais o dinheiro com a dinheiro que nunca eu tive. Quando você entra e se troca, você só tem rentabilidade. Você pode ir com um dinheiro com a dinheiro dele. Para isso, você está com ele. Eu não vou States de Deus, não vou deixar o meu nome. Não depende mais não vêm nunca. Eu sei que aqui é um ano passado. Eu estou aqui no meu nome. Além de me dar uma pão de vida em casa. Ela não vai ter mais a carne. Quem é? Mães estão fazendo isso. Eu não tenho que falar assim pela minha mãe. Eu estou aqui com meu marido. É assim que eu tenho vindo 3 anos. Não são nada mais nada. Então, vamos lá. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu não tenho nada. Se você tiver a saqueção, você vai se dar uma possibilidade. Você não quer que a minha esposa? Mas eu não tenho nada. Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. A minha esposa. Ok, você tem nada. Você está no problema? Ela está aqui. Eu não tenho nada. Porque ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Não posso me pôr-se? O que é que eu estou aqui? Eu não sei se você pode fazer isso. O que é que eu estou aqui? Você pode me pôr-se? É que eu estou aqui. Ok, ok. Você vai me dar uma coisa aqui? Sim. Eu vou te dar uma coisa aqui. Eu não sei se você. 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 Você vai me ouvir? Não, não me enlou. Vou me ouvir. Eu posso te dar um amigo? Claro. Você vai me ouvir? Claro, eu vou. Você vai me ouvir? Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Provo que você vai ouvir? Eu vou te ouvir. Para você? Você vai ouvir o seu número? O número de número de número de número? Claro, eu vou te ouvir. E qual é? Eu não te ouvir. Você vai ouvir. Você vai poder ver. Olha lá, ela tem um pequeno. Você vai ouvir. Eu não te ouvir. Você vai ouvir. Por que você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Não sei. Não sei. Que tal você quer dizer? Não! Você quer dizer isso? Então, não é burrbamos, por que é isso? Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não há nem um homem que quer dizer. Não há muito tempo. Que elas não estão em casa. Não há muito tempo. Não é tão diferente. Não há muito tempo. Amém. Oh, nada. Devei-me tomar conta de meu filho. Devei-me fazer uma rica que vai lá. Vou-lhe deixar com a mão. Devei-me dar uma mensagem. Devei-me. Deixe-me arrumar. Obrigado, Jimmy. A chérie, ela me ameaça com todos os dias. Quando eu fiz uma família, ela me ameaça. A chérie, ela me ameaça. Ela me ameaça. Ela me ameaça. Ela me ama. Não soubem. Não soubem. Eu não soubem. Você vai fazer isso. Você não sabe se fazer isso. Ah, não é! Você não sabe se torne a fome. Não, 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 não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Você está me achando? Você está me achando? Não, eu estou me achando. Eu posso te mostrar para você, para te comunicar, para te dizer a você. É isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Eu tenho que fazer isso. Você está fazendo isso. Ok. Eu estou aqui. Vem ali. Antes de ir no domingo com os produtos da água. Ele vai agir e agir. Faz o negócio aí? Quando ele te pode enxergar. Ele vai agir. Porque no domingo ainda não se torna. Quando ele vai agir. Se você quiser, você pode me ajudar a fazer um problema. Eu entendi que não vou fazer isso. Eu entendi que não vou fazer isso. Eu entendi que não vou fazer isso. E eles me disseram que você está brincando. vamos lá eu não estou brincando sim eu amo você mas nós temos que fazer isso para manter nosso casamento se você não vai mais ser feliz se você não vai mais mais Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Desculpe. Que isso eu sou pitosa. Ficou pra você fazer isso. Eu não sei se não conseguirm. Eu não sei se falhar isso. Eu conheço-lhe. Eu prometi que o meu coração é que eu morreria. Eu não sei se que eu morreria. Eu nunca me lembrei. Eu não sei se que eu morreria. Eu não sei se que eu morreria. Você não vai morreria? É que eu morreria. É que eu morreria. Eu sou louca! Como você acha que eu estou morrendo? Você é idiota, hein? Ainde, você tem que brincar. Me diga que você está brincando. Eu não estou brincando. Diga a Deus. Você tem que fazer isso para mim, por favor. Eu amo você. Ainda. Eu não estou conta. Eu não estou acontecer. Eu não estou trabalhando. Eu não estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu não estou lidando, por favor, que eu ainda estou lidando. E eles me desprezaram. S夕 desprezaram. Eu Faleu da vida. Faleu do dão meu. Mamie de bairro. Faleu da vida. Working em casa. Faleu da vida! Estou acontecendo. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Eu não posso fazer uma ideia. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não sou que eu sou. Mãe. Mãe. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu estou amassado. Meu nome é meu nome. Eu sou que eu dico. é um homem filho ele é uma pessoa que não há mais e não é e é e é e é que ele foi e é e é eu 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 a gente vai falar eu não tenho gostos de fazer isso não tem que ficar com a gente e a mamãe e não o que a gente vai fazer que ela não vai sair e se torne para a gente ficar com a gente eu não vou fazer isso como se etiqueta o boba imbo de tori e watch Meu Deus, aqui é meu amor. Mamãe, querida. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Desculpe, mamãe. Não é tudo bem. Você quer dizer que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer? É a confundida. Eu tive como Brittany que você quer dizer, Eu naẳm que nós fatigue overheels. Beleza! Até que minha vida é muito! Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri